E ontem teve o primeiro jogo da final entre Camboriú e Brusque, Marcelo Nunes. Kalebe Moreno, tudo bem? Boa tarde pra você. Teve no estádio, acompanhou o jogo. Eu estive ontem, acompanhei o jogo. Gostei, gostei, olha. Primeiro gol quase perdeu, né? Porque 49 segundos o Juliano chutou, bateu pro gol, rapaz. Foi um gol relâmpago. E confesso pra você que muitos torcedores não viram o gol do Camboriú. É porque é aquele horário que o pessoal tá sentando, tá pegando refrigerante, cerveja, tá se acomodando ainda e tal. Mas depois o Brusque acabou empatando com o Camboriú, com o golaço também no Fernandinho, né? Teve gente que também não viu. Não viu no final do jogo. E olha, é tão interessante que você tá assistindo muitas vezes pela televisão, você tem lá o replay, você tem a revisão do gol, os detalhes, e aí o pessoal fica conversando, papiando e o jogo tá rolando. E no ao vivo não tem replay. Daqui um pouco alguém... E eu tava ligado lá, acompanhando junto com o Miel e a Sani, a esposa dele, meus amigos. E aí daqui um pouco eu falei, gol do Brusque. Ela, hã? Não. Eu falei, gol do Brusque. Ah, eu queria ver. Falei, já foi, já foi. É, agora só no balanço geral, pra ver de novo. O replay não é na hora lá. É isso aí. Até o Daniel tava lá. Tava lá, marcando presença também. Tava lá, que nosso colega da NDTV... Não vou revelar pra quem ele tava torcendo, mas tava lá com o Penta. Tinha uns infiltrados. Não tinha, Marcelo Nunes. Todos os jogos tem. Agora é sábado. Sábado, a decisão no Augusto Balor, a partir de 4h30 da tarde, e daqui a pouco a gente vai bater um papo também com o técnico Vaguinho Dias, que vai projetar esse jogo de volta lá em Brusque. Manda informação pra nós, é com você. É isso aí, Caleb. Valeu. Ótima tarde pra você, que acompanha o Balanço Geral. No primeiro capítulo da final do Campeonato Catarinense, a bola rolou ontem para Camboriú e Brusque no Estádio das Nações. E apesar do gramado ensopado, o jogo teve golaços, teve polêmica e tudo igual no placar. O Paulo Metli, junto com o Almir Rodrigues, essa dupla vai contar pra gente agora como foi. Veja. Em campo, Vaguinho Dias e Luan Carlos, Brusque e Camboriú, e as torcidas que marcaram presença no Estádio das Nações. Em noite de gramado encharcado pela chuva, o gol não demorou muito a sair. Juliano, camisa 11 do Cambura, recebeu a bola, saiu à frente e chutou direto para o gol. O goleiro do Marreco até tentou segurar, mas o lance foi rápido. 49 segundos do primeiro tempo. Camboriú 1, Brusque 0 e o calor da torcida. Brusque reagiu. Perto dos 15 minutos, Alexandro recebeu a bola em um cruzamento. Cabeceia para o gol, mas o paredão Gabriel Félix segura. O quadriculor ainda teria outras oportunidades e dominou a posse de bola boa parte da primeira etapa. Aos 41 minutos, os jogadores do Brusque pediram a penalidade, já que Alexandro caiu na área, mas segue o jogo sem pênalti. Um mistério para todo mundo. Camboriú e Brusque voltaram ao campo para fazer um segundo tempo histórico. Energia dos dois cantos. Aos 15 minutos, Fernandinho do Brusque recebeu a bola pela esquerda. Ganhou ânimo, velocidade e chutou o certeiro para o gol e marcou para o visitante do Vale. Aos 34 minutos, aquela defesa que fez a torcida suspirar. No Camboriú, Léo Campos cruza a Bruno Mota, mas o goleiro Juan Carneiro estava atento. Nada mudou e fim de jogo, tudo igual no estádio de Balneário Camboriú. Uma palavra que definiu a partida é história. De um lado, o Camboriú rumo à vitória pela primeira vez. Do outro, o Brusque em busca do segundo título estadual. Só que essa história só ganha um novo capítulo no próximo sábado. A gente acabou não conseguindo sair tão bem nas ações que a gente trabalhou, mas eu acho que no todo o resultado não foi de todo injusto. Foi um resultado onde as duas equipes tentou buscar o jogo o tempo todo. Está aí um a um no placar e no fim de semana, no sábado à tarde, o Brusque entra em campo no Augusto Bauer, já com o título catarinês. O Camboriú é que vai ter 90 minutos para buscar a vitória, já que o resultado de empate favorece o time do Vaguinho Dias. Está aí as imagens do jogo. Uma festa bonita, quase 4 mil torcedores lá no estádio do Bairro das Nações e não dá para reclamar do gramado, né gente? Até porque choveu ontem praticamente durante toda a tarde, até o comecinho da noite ainda chovia aqui na região, realmente ficou difícil. E dois golaços à longa distância, né? Tanto o chute do Juliano como depois do Fernandinho e da equipe do Brusque, um a um no placar, realmente uma decisão em aberto. A gente sabe que o Brusque é um time mais equilibrado, eu diria mais entrosado e até com mais qualidade técnica nesse momento, mas o Camboriú tem totais condições sim de buscar a vitória no Augusto Bauer. É um time bem fechado lá atrás, tem um sistema defensivo muito bem montado pelo técnico Luan Carlos e pode, por que não, de repente jogar por uma bola, porque tem qualidade lá na frente para resolver a parada também. Tudo em aberto no duelo do Vale do Itajaí, aí na finalíssima do Campeonato Catarinense entre Brusque e Camboriú. Infelizmente a gente teve um problema ali na torcida do Brusque ontem, no horário do intervalo, no intervalo do jogo, teve reclamação de pênalti também, coisas que fazem parte também do futebol, não deveriam, mas acabam acontecendo. Tá certo? Tudo em aberto para sábado. No Marcelo Dias, a notícia que chega, chegam duas notícias do gigantão. A primeira é a renovação do volante Julinho, o camisa 8, que teve boa participação no Campeonato Estadual, segue por aqui até o final do Catarinense do ano que vem. O Julinho já está treinando com um grupo que se prepara para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, no dia 17 de abril. Mas se o Julinho fica, o Zé Vitor foi confirmado agora há pouco, vai embora. Vice-artilheiro do Campeonato Catarinense, com nove gols em 12 jogos, o atacante do Marcílio Dias, de 23 anos de idade, vai reforçar o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa negociação foi confirmada pelo marinheiro, que disse em nota, confirmando aí que os termos desse acordo entre Marcílio e Vasco são sigilosos, mas que o time aqui de Itajaí permanece com percentuais do jogador, além de valores para vendas futuras. Realmente não tinha como o Marcílio Dias segurar a presença do Zé Vitor por aqui, até porque é um jogador de 23 anos de idade, está no auge da carreira, tem tudo e totais condições para se destacar no futebol brasileiro. Essa presença diária do Zé realmente é algo interessante, que chama atenção, e foi sem sombra de dúvida o cartão de visitas aí para o Vasco criar esse interesse na contratação do Camisa Nova e Rubro Anil. Boa sorte a ele, e agora boa sorte ao Marcílio Dias, que vai buscar no mercado uma peça de reposição para o ataque para a camisa número 9, Rubro Anil. O contato com aqui, demorou, mas chegou o professor, que bom vê-lo para a gente fechar o balanço geral de hoje. O professor Vaguinho Dias está aqui com a gente, professor, falando sobre esse jogo de ontem, um a um no placar, é bem verdade que o Brusque queria buscar a vitória, seria mais interessante sair com a vitória, mas um empate contra esse time do Camburu e jogar pelo empate para ficar com o título, está muito bom também, é um bom caminho, não é? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos aí. Não tenha dúvida, jogo de final, são duas equipes equilibradas, as duas melhores da competição, um jogo difícil pelo estado do gramado, dificulta para as duas equipes, mesmo assim foi um espetáculo dos torcedores, ambos equipes, ambos clubes, muito bonito o cenário, foi uma pena o gramado não estar tão bom, mas o jogo foi bom, porque tanto o Camboriú, um minuto de jogo, já fez o gol e nós fomos para cima para tentar o empate, conseguimos e trouxemos ainda, mantivemos a vantagem em casa, mas eu acredito que o evento de ontem foi muito bom. É, o espetáculo em si que os times, as comissões técnicas, conseguiram entregar, professor Vaguinho, o senhor tem muita experiência, sabe, que foi muito bom, por essas condições de gramado, de campo, isso mostra também o nível desse campeonato catarinense, por mais que algumas pessoas não esperassem, talvez o Camboriú em uma final, o Brusque sim, a gente tem comentado sobre isso desde o começo, como um favorito, mostrou que o estadual desse ano foi bacana quanto a nível, Eu também acredito, eu acho assim, quando me perguntam se é nivelado por baixo, eu digo que não, eu acho que a maneira que foi feita a preparação dos clubes, alguns com mais tempo para se preparar, outros não, e alguns que tardiamente entraram na competição, não conseguiu encaixar, e aí sim, o nível foi de um nível bom, um nível onde apareceram várias peças importantes, e o futebol bonito foi apresentado ontem, se tivesse um nível baixo, o jogo de ontem seria ruim, foi ao contrário, foi um jogo agradável, um jogo que tenho certeza que trouxe emoções, bom para quem estava assistindo em casa, excelente para o torcedor que estava no estádio, eu acho que isso tem que ser o nível do campeonato catarinense. E a gente viu aí, inclusive com dois golaços, tanto do Juliano quanto do Fernandinho, agora professor Vaguinho, que esperar dessa partida de volta, com certeza o Augusto Bauer vai estar lotado, aliás, a torcida do Brusque está ficando bem acostumada, com tantas decisões por lá, é hora de bordar mais uma estrela nessa camisa aí, pelo menos, é o que a gente imagina, que o pessoal está querendo aí no Augusto Bauer. Pois é, depois de 30 anos é uma grande oportunidade, e muitos aí que não puderam ver aquele título, hoje está muito próximo, e como você disse, está na nossa casa, a torcida já comprou, esgotou totalmente os ingressos, então tem tudo para ser um grande espetáculo, a gente acredita, que se mantivermos, são 13 jogos de invencibilidade até agora, se nós mantivermos essa regularidade, nós vamos conseguir trazer o título para casa. Está aí um desafio gigante, que o Camboriú tem, para encarar esse time do Brusque, do técnico Vaguinho Dias, e que com certeza, vai com bastante moral, para a série B, do campeonato brasileiro, mas aí é assunto para A. Daqui adiante, professor Vaguinho, obrigado pela participação, aqui no Balanço Geral, um bom jogo no sábado, bom restinho de semana de treinamentos, a gente se encontra por aí no sábado, um abraço. Um abraço, o que eu queria pedir para os nossos torcedores, e para quem estiver em campo, que consigam incentivar, torcer, fazer uma festa bonita na arquibancada, nós dentro de campo, vamos tentar, que seja aí um sábado agradável, e que a gente possa terminar em paz, e fazendo com que o campeonato termine em alta, e que o Brusque campeão, um abraço. Está dado o recado do técnico Vaguinho Dias, obrigado a ele pela participação, aqui na tela do Balanço Geral.